Com vocês, no palco do Hora do Faro, especialmente para essa vovó, Lucas e Matheus! Hora do meu mundo, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, que encosta sua cabecinha no meu homem e chora. Ih, deu problema na música, hein? Ih, deu problema, deu problema na música. E agora, a gente precisa chamar alguém para cantar a música, eles não sabem, eles não sabem agora a continuação da letra. Vai de novo? Vai de novo? Não, eu vou chamar alguém para cantar. Chama aquela pessoa. Não, eles estão emocionados, mas chama aquela pessoa para cantar. Tem uma pessoa ali que vai cantar, e aí eles estão muito emocionados, né? A sua cabecinha no meu ombro e chora. Roberto Miranda! Que voz é essa? Ai, meu velho! Roberto Miranda! Que voz é essa? Vai! É, meu velho! E aí, meu velho! Que voz é essa? Tem uma pessoa ali que vai cantar. Meu velho! E aí, meu velho! Eu vou tirar o bolo, meu velho! Deixa a mulher cantar, Roberta, Roberta, canta pra ela, canta pra ela, vai, a bora. Dá um beijo, olha o teu ídolo aí. Tá emocionada de ver a Roberta Miranda? Com certeza. Era ela que você queria? É, ela falou, ela passa na televisão, derrupa em todo, em grito pra se acabar. Não, meu amor. Eu nunca vi alguém tão fã de uma pessoa como essa mulher da Roberta Miranda. Obrigada. Dá um beijo. Vai derrubar a mulher? Qual é a música da Roberta Miranda que você mais gosta? Vai com Deus. Vai com Deus? Roberta, será que você pode só fazer um trechinho pra ela, assim? Ah, por favor. Você pode fazer? Não, pelo amor de Deus. Então, especialmente pra esta mulher que eu nunca vi fã... O que é isso? Vai derrubar a mulher que começa assim. Mas não começou a música ainda. Eu posso dar a introdução? Como é que começa a música? Tá, então agora, cantando especialmente pra vovó Bia, graças a esses dois meninos lindos, o Lucas e o Matheus, Roberta Miranda cantando pra sua fã número um. Solta o som aí. Vai do lado dela. Vai do lado dela. Vamos lá. Tá bom, gente. Oi. Vai, maestro. Zezinho, uma nota. A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito, um rosto tão bonito de se perder, nem diferença, é pena que este amor não teve consciência. Nos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus. Vá com Deus. Aí. Vai, canta com ela, canta com ela. Vai, peraí. O amor está aqui. Vai aonde? Vá com Deus. Olha a plateia, olha a plateia, a galera. Vá com Deus. Tem que sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado, pra viver no lado a lado, vá com Deus. É um artista. É um artista. É um artista. Esta mulher é um artista. É, ali o seu sonho, você tá cantando. Olha a plateia, vendo você com a Roberta Miranda, olha lá. Olha a galera. Olha a galera. É pra você isso tudo, mulher. É pra você. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Eu amo cada um de vocês. Amo, amo e amo. Ela já ama? Olha o paixão. Ela já ama cada um deles. Ela já ama. Ela ama o Brasil já. Gente, Roberta Miranda. E a nova artista lançada pro Brasil inteiro, Vovó Bia. Vamos aplaudir a uma das maiores cantoras da música brasileira, que veio pra cá só pra fazer essa surpresa pra ela. Mas ficou faltando uma coisa. Você falou que a maior dor da tua vida foi quando você teve com ela, e aí você não teve tempo de falar tudo o que você sente por ela. Certo? Então agora eu vou dar o tempo que você quiser pra você falar o que você quiser pra Roberta Miranda com o tempo que você quiser. Ninguém vai chegar pra você e falar Vambora, vambora. Tem que ir. Porque geralmente show. Tem mais 500 fãs. Você sabe disso. Mas aqui, esse dia é pra você. É o seguinte, eu fui uma vez no seu show, aí eu consegui entrar no seu camarim, mas foi coisa rápida. Aí você autografou um CD meu, eu tirei uma foto, uma máquina da minha amiga, Renata, que tá ali. Aí a menina, eu peço que tava querendo, não queria bater bem, né? Aí ficou toda embaçada. Eu cheguei em casa, fiquei triste. Aí a dona Lúcia levou o bairro liso, a filha devem se ajeitar, mas não deu nada. Oh, meu Deus do céu, nunca vez que eu vi Roberta Miranda pessoalmente não deu certo. Aí eu fiquei triste, quem sabe um dia não vou conhecer ela pessoalmente, dá um abraço nela. Claro. Né? Agora eu tô aqui. Pois é, carne viva e carne e osso. Agora eu tô aqui pra gente tirar as fotos que você quiser. Então vamos aproveitar. Olha lá, vai, junta aí. Vamos tirar. Não vai tremer. Essa, essa, essa eu garanto. Não vai tremer. Não vai tremer. Ela foi um posto até no quarto dela. Isso. Aí. Roberta, mais sorte, mais sucesso pra você. Te amo, imagina. Tá? Me dá um beijo. Eu te amo. Te amo. Meninos, todo sucesso do mundo pra vocês, pra essa família linda. E gente, vamos aplaudir a vovó Bia. Esse foi mais um dia de folga com o Faro. Eba!